Música Imagens que emocionam, relatos comoventes Como emoção, me dói de eu ver conhecimento que eu tive desse, para ver a situação dele hoje Só acredito que isso me dói, isso para mim também é uma morte Mais que um documentário, o Curta Navegar é Preciso na Rota dos 200 Anos É um pedido de socorro do Rio São Francisco, das famílias que vivem e dependem do Velho Chico Praticamente todos os depoimentos a gente vê um povo saudoso de como o rio era antigamente Para o que ele está agora, a gente precisa muito olhar para o Rio São Francisco E tomar medidas drásticas e urgentes para que a gente não tenha esse documentário Como uma coisa do passado, um rio que já existiu no passado e não existe mais A viagem comandada pelo governador do estado, Renan Filho Faz parte das comemorações do Bicentenário de Alagoas E percorreu o Rio São Francisco em Catamarãs em setembro de 2017 Foram cerca de 100 quilômetros de Piranhas a Penedo Durante a expedição, foi possível perceber os problemas existentes E o quanto ainda é preciso fazer para que a população e as futuras gerações possam usufruir do rio Foi o início de uma missão muito importante Onde nós pudemos apresentar para todos a importância do rio Relembrá-lo no momento histórico E falar para todo mundo ouvir que a gente tem muita coisa a fazer Que o problema é enorme e que precisa de um esforço coletivo Além do registro audiovisual, a expedição foi documentada pelo jornalista Mário Lima O livro, publicado, traz o diário de bordo da expedição Com histórias e depoimentos Mostrando ainda os impactos ambientais que afetam o rio Um verdadeiro legado para o Bicentenário de Alagoas A gente tem no final um grande presente para os alagoanos Que é uma galeria de fotos Talvez a maior galeria de fotos que já tenha sido publicado aqui em Alagoas São mais de 60 fotos Mais de 10 repórcios fotográficos Enfim, eu acho que o livro é uma joia rara Para o deputado federal Maurício Quintela O livro e o documentário são importantes registros Não só para a história de Alagoas Mas também para pensar em políticas públicas E investimentos necessários para manter vivo o Rio da Integração Nacional Servindo aos índios, servindo aos ribeirinhos A todos os brasileiros Do ponto de vista econômico, social, cultural Nós estaremos, sem dúvida nenhuma, o Rio São Francisco forte de novo A todos os brasileiros